Carro B10 de volta aqui na Nova Globo Renault do Bairro Glória, que para o fechamento do mês de novembro está com vertas imperdíveis. Não dá pra você deixar de aproveitar as vantagens que a Nova Globo Renault do Bairro Glória tem para esta semana, para fechamento de mês. Bom dia, Anísio! Bom dia, é isso mesmo. Não vou perder negócio essa semana. Me procure, o meu nome é Anísio, eu estou aqui pra facilitar tudo pra você. Vem essa semana nessa loja, faça a sua proposta. Tenho taxa zero, tenho com entrada, sem entrada, tenho novos, seminovas, tenho uma pessoa jurídica também. Estou te aguardando, me procure, vou facilitar tudo pra você. Mas vem já, tá? Vem pra Nova Globo Renault do Bairro Glória, porque a hora é agora! Olha só a primeira oferta! Eu tenho pra você, aqui no Bairro Glória, na Nova Globo Renault, o Renault Logan Authentic completo, zero quilômetro, a partir de R$ 41.990, R$ 41.990. Para esta semana, Duster Oroch Expressão 1.6 completa, a partir de R$ 69.990, R$ 69.990. Para esta semana, Renault Kwid, a partir de R$ 29.990. É o lançamento, não dá para perder. Renault Kwid, a partir de R$ 29.990. Para fechar o pacote de ofertas, da Liga Zero Kilômetro, para esta semana, tem Renault Sandero Step Away, é Expressão 1.6, a partir de R$ 58.400. R$ 58.400. Mas na Nova Globo Renault do Bairro Glória, além da linha Zero Kilômetro, tem também os Semi-Novos. E nos Semi-Novos, nós preparamos para você esta super oferta, a HB20 Sedan. Este é 1.0, ele é completo, é R$ 2.015, por R$ 39.990. R$ 39.990. Então, nesta semana, vem pra cá, vem pra Nova Globo Renault do Bairro Glória, porque as ofertas estão incríveis! Esperando por você! Esperando por você!